Bom dia, bom dia pessoal, esse vídeo ali, outro vídeo do meu cabocloninho bravo aqui, dentro do mato né, aí amassando, cabocloninho bravo tem que amassar, segunda-feira, setor pituro, o que foi de meu amigo Renato lá em cima pegado, esse é o louco, o seu cabocloninho louco, esse é o brabinho, olha Renato lá em cima pegado, o que foi tio? Boa louco, deixa eu passar depois, depois eu vou tentar fazer o vídeo do outro, e oi, 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 oi. Valeu.